Ontem de manhã, quando saí da sala para o quarto da empregada, nada me fazia supor que eu estava a um passo da descoberta de um império. Maria Fernanda, a gente já conversou há um tempo sobre esse filme maravilhoso, por um bom tempo, mas desde que você me falou a frase da questão do processo, que na vida não dá para a gente adiantar o processo, essa frase ficou comigo em vários momentos, não adianta adiantar o processo. E esse filme também, foi isso que você quis dizer, eu queria que você contasse para a gente sobre isso, o que é essa frase e o que foi esse processo. Maravilha! Olha, eu vou começar te dizendo que a primeira vez que eu li esse livro eu tinha 28 para 29 anos, e foi um presente do Luiz, o livro, porque a gente estava fazendo Esperança, e aí eu fiz essa primeira leitura, e foi uma leitura muito impactante, foi forte, mexeu muito comigo o livro na época. E a frase que ficou impregnada na minha vida, uma frase que acabou que eu carreguei ela comigo, foi essa frase que eu te disse. E a trajetória não é apenas um modo de ir, a trajetória somos nós mesmos. Em matéria de viver, nunca se pode chegar antes. Eu fiquei muito com essa frase, e talvez ela tenha me ajudado a ser uma pessoa assim, talvez mais flexível comigo mesma, eu acho que mais atenta aos meus processos, e menos a resultados, né? Acho que eu aprendi a abraçar mais os meus próprios erros, sabe? A me aceitar melhor. Para mim foi um livro que, de fato, promoveu muitas mudanças, muitas transformações em mim. Eu nunca poderia imaginar que iria fazer o filme, e muito menos que seria o Luiz o diretor desse filme, enfim, não podia imaginar nada disso. Passam-se vários anos. Em 2008, o Luiz me convida para fazer GH. Depois de terminar a Capitu, Ah, Fê, eu queria te convidar para fazer GH no filme A Paixão Segunda de GH, que eu vou dirigir. Eu quase caí para trás, fiquei muito... Com medo da barata. Fiquei com medo da barata. Eu tomei um susto, porque é um convite assim que você não recebe a todo momento. E também porque me senti muito agraciada, assim, por ele ter me escolhido, por ele ter me chamado. Só que aí passaram-se mais nove anos até o dia que ele me liga para me dizer... Oi, Fê. Não telefonei, mas um dia, na hora do almoço... Oi, Fê, tudo bem? Chegou a hora. Vamos rodar o filme. Aí, eu falei, nossa, então vai acontecer, né? Uma coisa que eu até, sei lá, nem pensava mais. Há um passo de mim. A Maria Fernanda acabou de falar para mim que você ligou para ela, sei lá, em 2008, e depois foi ligada de novo, oito anos depois. Por que você não desistiu? Eu desisto e insisto. Esse é um movimento normal. O processo do filme já é isso. Você não sabe como o dia começa e nem como o dia acaba. Você não sabe nem como um plano começa e nem como ele acaba. E quando você chega no final do dia, você desiste desse dia e quer fazer um dia novo, uma forma nova no dia seguinte. Acho que esse seria um... Essa sístole, diástole, assim, nesse movimento de afirmação e negação da própria coisa, que tem a ver com o nosso receio, o nosso desejo, o nosso temor, o nosso vai na beira do precipício, se eu pular eu caio ou eu vou, né? Isso guiou desde o início, né? Quando a gente... A gente costuma dizer que o melhor jeito de adaptar um livro é trair esse livro, né? É trair no sentido de levar para uma outra linguagem. E quando você me diz, olha, tudo que é o roteiro é o livro, me surpreendeu. Eu falei, nossa, por que eu li esse livro há muito tempo e também não lembro tanto assim dele? E eu estou com um filme muito fresco. Eu quero até reler. Então eu queria também que você falasse nisso, que você confiou nesse processo que o livro ia te guiar num espaço desse tamanho, né? Muito intimista e que isso ia comunicar com a gente também, né? Eu acho que essa talvez seja uma das grandes questões que eu pude vivenciar nesse processo, fazendo esse filme, né? Essa relação muito íntima com a palavra, porque trata-se de uma personagem que você vai ver ao longo do filme, a despersonalização dessa mulher, que começa no alto da superestrutura, na sua cobertura, com o seu prestígio, um status social, uma mulher independente financeiramente, com a sua vida emocional muito bem resolvida, ou seja, uma mulher perfeita. E aí esse desmoronamento, quer dizer, a gente vai vendo isso acontecer ao longo do filme e aí, assim, o que sobra, né? O que sobra quando você vai se despindo de todas as suas máscaras? Essa essência, esse vivo. E aí, a partir desse lugar, eu me relacionar com a palavra, que era tudo que eu tinha. Porque eu não tinha mais nada ao que me agarrar. A gente ali estava trabalhando sem essa terceira perna, sem qualquer máscara, sem qualquer subterfúgio. E então, através da palavra, eu tinha essa trajetória para percorrer. Eu até brinquei, é verdade, assim, é muito só sentir, né? Está tudo ali, mas ao mesmo tempo é muito sensorial, né? Muito sensorial. E tem algo muito importante que você fala, que é a sua desconstrução como atriz. Eu também fiquei muito com isso na minha cabeça. E aí, depois, eu fui ver uma entrevista da Emma Stone e ela disse que para o Pobres Criaturas... Não, acho que ela ganhou um prêmio e ela disse. Esse é um filme que me obrigou a me desconstruir. Eu tive que desaprender muita coisa, porque ela vira uma criança, né? Um bebê. E todos os vícios que ela foi ganhando como sociedade. Aí eu linkei muito com a GH, num outro jeito. Mas são mulheres se desconstruindo, né? Para chegar numa essência. É o desaprender, né? O desmoronar, o despersonalizar. É um filme todo do campo do des. E por isso que eu digo que foi, talvez, a anti-interpretação, a anti-atuação. E foi difícil para vocês tirar essas... Foi muito desafiador. Mas, ao mesmo tempo, foi também muito fascinante. Absolutamente, sabe? Um processo de um encantamento, né? Porque quando você vai também quebrando um pouco os seus próprios limites, isso vai também te dando um prazer absoluto. Uma sensação de que, nossa, é possível esse alargamento das suas próprias fronteiras. Você sabe que eu conversei com a Maria Fernanda há pouco tempo para fazer uma grande entrevista com ela, escrito. E eu falei para ela que eu fiquei muito feliz de ver Renascer com ela. Primeiro episódio, só vi esse. Eu não quero rever, porque eu não quero estragar minha memória de Renascer. É a minha novela preferida de verdade. E eu não gosto de novelas. Mas, em geral, é um gênero que demora muito. Eu sou ansiosa, eu quero que eu acabe logo. E aí eu falei para ela que, para mim, foi uma epifania a primeira vez que eu vi Renascer. Porque eu lembro de eu dizendo Quem é esse cara? Olha essa câmera invertida. Eu não sabia que era um contra-pongê. Na mulher lavando roupa no tanque. E não acontece nada. Que coisa maravilhosa. Por que as novelas não são assim? Eu não tinha a menor formação. Eu só gostei do tempo. Eu gostei daquele tempo que parava, sabe? E assim, você é melhor do que ninguém para entender o que eu estou falando. E eu não tinha Google. Eu não podia dar um Google no seu nome, sabe assim? Então, tinha tido o Pantanal, mas eu não tinha formação, sabe? E aí eu falei assim, que é muito interessante, porque eu estava assistindo o GH. Eu falei, olha esse cara, continua fazendo umas coisas, né? O que é esse close nessa barata? O que é essa perninha desse bicho que a gente morre de nojo? Eu estou achando lindo esse Onix, desse olho, dessa barata. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua relação com essa imagem, com o tempo dentro da sua imagem. Não só o do roteiro, mas, sabe, desses hiatos que você cria, assim? Bom, falar de imagem já é uma coisa que, para mim, é quase que falar de ancestralidade. Porque eu tenho uma fissura na minha história pessoal, lá na primeira infância. E essa é uma perda de uma imagem, da figura da minha mãe. E a única memória que eu tenho dela é uma única imagem. Uma única imagem, não tem uma segunda imagem. Ok, eu conheço as imagens que me foram dadas por parentes, fotos e tal. Mas minha mesma, aqui dentro, na minha memória, eu tenho uma imagem. E essa imagem dá conta, então, de uma mulher de costas para mim, olhando para uma janela, para uma moldura, olhando lá para fora, para um lugar que eu não sei o que ela está olhando. Eu não sei o que ela está vendo. É uma câmera meio baixo, a la ozu, então, eu devia estar de barriga para cima, deitado na cama de casal do quarto dos meus pais, olhando para ela de costas para mim, e ela olhando para fora ou para dentro dessa moldura, avistando alguma coisa. Então, de um certo modo, talvez, todo o meu trabalho parta daí, de tentar entender ou encontrar o que ela estava olhando, o que deixa uma imagem de pé, o que urde uma imagem, que leituras tem uma imagem, que duração tem uma imagem, quanto tempo ela ficou olhando para a mesma imagem, ou eram várias imagens, o que constitui uma imagem. O tempo não quer dizer duração, é uma outra instância. O tempo para você dessa entrevista pode ser um, para mim pode ser outro, para ele outro, para ele outro. Então, todas essas nuances, essas dialéticas, essas possibilidades de se olhar para o mundo e de perceber o mundo vieram dessa falha, dessa ausência, em como preencher essa ausência. Então, preencher essa ausência tem que entender o que é a imagem, tem que estudar o que é a imagem, tem que saber criar uma imagem, ou talvez tem que ter coragem de imaginar uma imagem, que talvez seja a coisa mais sutil das imagens. Para terminar, eu queria que você falasse um pouco dessa questão da empregada, que ela vem nessa leitura como algo mais importante, dentro desse gênero humano que está se desconstruindo, dentro dessa sociedade brasileira. Luiz joga um holofote e faz muito bem fazer isso, sobre essa questão sociológica do livro, que não teve a sua leitura em 1964. Em 1964, o livro foi considerado um livro intimista, introspectivo, ok, mas esse olhar sociológico, ele não foi feito ali. Essa leitura não aconteceu, porque talvez nós, como sociedade, ainda não estávamos prontos, não podíamos ainda fazer. E hoje, nós não só podemos, como nós temos a obrigação de fazer, porque temos a história atrás de nós, temos toda a discussão que já vem sendo feita. Então, a gente tem essa luz jogada sobre essa questão e tem um filme que vai discutir essa questão do ser, do existir humano, mas sem antes passar por essa discussão que é da luta de classes, da racialidade. Então, tudo isso está no livro. E o filme está trazendo isso. E por que o GH? GH, porque talvez esse relato em primeira pessoa, sabe que foi o primeiro romance que a Clarice virou, saiu da terceira pessoa e foi para a primeira, foi para o eu. Então, isso é um eu que não é um eu legislador, não é um eu ordenador, é um eu democrático, um eu feminino, um eu aberto, que te chama para entrar naquilo, não importa o gênero, classe social, raça, religião, nada, você vai abrindo esse eu dela, se desdobrando em vários eus, e você, numa dessas, opa, entrou na coisa e está sentindo o que ela está sentindo. Esse relato, que para mim também sempre se assemelhou a uma espécie de carta, carta cifrada que ela escreve para mim, para você, para qualquer um aqui, do momento de vida dela, porque sabe que esse texto foi escrito num momento de ruptura, quando ela rompeu com o casamento e rompeu com uma relação amorosa bastante forte que ela estava vivendo. Então, é quase como se fosse uma escritura, um resultado dessa queda para o alto. Quer dizer, a escritura, o texto, é uma queda para o alto. Quando ela estava caindo para baixo, ela produziu uma sobrevivência, como ser mesmo, como pessoa, para essas dores todas de existir, ela se salvou com esse relato. E é por isso que esse relato é inclassificável. Por isso que ela tenta, numa página tenta escrever, sai num gênero psicanalítico, no outro entra para um suspense, no outro entra para uma coisa de filme de terror, de existencialista, um diário reflexivo e tal, daí ela vai fumar na área de serviço e não sabe se ela vai fumar ou se ela vai se jogar. Quer dizer, são várias chaves de dramaturgia, de gêneros dramatúrgicos que ela foi recolhendo e foi amontoando, atravessando, 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 por acreditar que simplesmente um único gênero não daria conta. A Maria Fernanda, eu acho muito interessante que você chamou a Maria Fernanda, não foi só pelo longilíneo da figura, mas por uma parceria que vocês têm muito, uma confiança mesmo, mas ela mesmo, ela me contou, foi ilusionando o que fez a câmera, porque era um quartinho de empregada muito intimista ali, mas acho que mesmo que não fosse assim, porque acho que é como a câmera é a sua caneta mesmo ali, e essa coisa da distância do livro. Eu gostei muito disso, que a Clarice e a GH também lendo a gente de volta. Foi por isso que você quis fazer essa câmera? Era algo que você precisava contar com a Maria Fernanda? Não, a Maria Fernanda foi uma intérprete que se impôs graças a essa experiência que nós temos, que une cumplicidade, talento, enfim. Foi uma pessoa que eu vi dos 28 aos 40 e tal. Então, você acompanha o desenvolvimento do ofício ali naquela pessoa e você também vai estimulando. Todos esses trabalhos eram como se fossem ensaios para o GH, fragmentos do GH. Tanto que eu dei o livro lá em dois mil e pouco, eu escrevi duas linhas e dava para ela. Semana que vem mais duas linhas, amanhã mais três linhas. E é dando fragmentos. Aí chegou no final do trabalho e dei o livro. Parabéns, porque não é fácil da vida isso, se até tanto ao texto, e ao mesmo tempo ser espontâneo, e ao mesmo tempo ser sinestésico. Porque o filme é muito também. Eu acho incrível. Não só pela preparação de um ano antes, mas por conseguir fazer isso. É porque eu acredito na palavra. Acredito demais. E o cinema, hoje em dia, a gente está aqui muito prescindindo da palavra. Parece que gostar da palavra é quase um crime. Tudo tem que ser telegráfico, tudo tem que ser objetivo, a língua tem que ser uma função quase mecânica, e às vezes ela não é. Ela não é. Às vezes você precisa jogar a palavra fora, entre aspas, para chegar na essência. Eu acho que o GH é muito isso. Sim. Eu reivindico o lugar da palavra na constituição da linguagem cinematográfica, lado a lado com as imagens. Eu não crio uma hierarquia. Essa é melhor do que aquela. Eu não diminuo uma da outra. Eu queria que você falasse dessa atualização muito natural que tem da questão da empregada, que ser despedida. Porque eu também nunca tinha reparado. E isso dá uma outra camada. contemporânea. Sim, fundamental. Porque o livro tem muitas camadas. Essa é uma camada sociológica do livro. Essa talvez seja a primeira camada que surge. A barata é um receptáculo. É um receptáculo aberto, pronto para ser preenchido com vários significados ali. Para receber todos esses significados, essas leituras, ela não é só uma barata. A pessoa que lê o livro... Eu conheço muita gente que lê Ah, o livro da barata, não consigo ler. Bom, a pessoa que parou na barata não entendeu nada. Essa primeira camada é uma camada sociológica muito importante, mas que está lá nas entrelinhas da Clarice. Está lá até nas linhas. Mas esse pronome reflexivo, se despedida, acaba produzindo, na maioria dos leitores e também dos estudiosos da obra, o apagamento da Janaí. E como se a gente retirasse da Janaí a ação de pedir a conta de ela, se despedir. E da gente poder imaginar por que motivo ela se despedir. Então, essa camada sociológica, ela também se impõe nesse momento. Porque, ok, é um texto escrito em 64, vai fazer 60 anos esse ano, mas talvez Clarice mesmo não pudesse, naquela altura, naquela década, ou talvez não tivesse conseguido, dentro da sua linguagem, eclodir com essa camada social. Mas agora eu estava filmando com a mão da história. A mão da história estava segurando a câmera junto comigo. Então, era necessário reescrever a história. Acho que essa é a função de todo artista, de todos nós aqui, estar sempre reescrevendo a história. E foi isso que o gesto de atualização é esse. E fez toda a diferença. Legenda Adriana Zanotto